Música Meu Deus, como eu preciso do Senhor Mas venho te pedir em oração E guarde minha família com mão forte Com a tua proteção Ordena os anjos em favor de mim Que a tua bênção chegue no meu lar Pra semear a paz e o amor Toda minha casa servirá ao Senhor Mal nenhum me sucederá Nenhuma praga a minha casa chegará Pois minha família Eu entrego ao Senhor Guarda minha casa, meu Pai Os livra das ciladas do inimigo Guarda minha casa, meu Pai Eu quero a minha família aqui comigo Na tua presença Praticando a tua palavra E eu sei que nada Poderá tocar na minha casa Música Mal nenhum me sucederá Nenhuma praga a minha casa chegará Pois minha família Eu entrego ao Senhor Mada minha casa, meu Pai Os livra das ciladas do inimigo Mada minha casa, meu Pai Eu quero a minha família aqui comigo Na Tua presença Aticando a Tua palavra E eu sei que nada Poderá tocar na minha casa Guarda minha casa, meu Pai Os livra das ciladas do inimigo Guarda minha casa, meu Pai Eu quero a minha família aqui comigo Na Tua presença Praticando a Tua palavra E eu sei que nada Poderá tocar na minha casa Nada poderá tocar na minha casa Graças a Deus Graças a Deus, muito bom dia Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um Café com Deus Que vai todos os dias Pelo Facebook De segunda a sexta-feira aqui Às oito horas da manhã Levando aí o Café com Deus E trazendo o alimento Pão nosso de cada dia O pão que nos alimenta Que nos fortalece Que nos dá discernimento e direção Para que nós possamos vencer Os obstáculos que certamente virão Certamente os obstáculos virão As adversidades virão Porém, quando nós estamos preparados Sobre a palavra de Deus Colocando em prática Então a vitória é certa Em nome do Senhor Jesus Muito bom dia a todas as pessoas Preparem seu copo de mágoa Preparem sua peça de roupa Fotografia, porque Daqui a pouco nós vamos realizar A oração da fé Eu tenho certeza que Essa oração vai alcançar A todas as pessoas Você que se encontra doente Talvez desenganado pela medicina Talvez você está aí Vivendo abaixo de medicamentos E já bateu em todas as portas E não sabe mais o que fazer Então agora é a hora de colocar Esse problema Nas mãos de Deus Como a sua vida Quando nós colocamos a nossa vida Nas mãos de Deus Creia que junto com Ele Também os nossos problemas Muito bom dia A todas as pessoas Preparem seu copo de mágoa Preparem a sua peça de roupa Fotografia Você que está aqui com o seu cafezinho Hoje Dia 10, né? Dia 10 de junho Quinta-feira Que Deus abençoe E que praga nenhuma Chegue A sua casa A sua tenda Como diz a canção O Salmo 91 Praga nenhuma Chegue A sua tenda A sua casa A sua família Nenhum mal Te sucederá Praga alguma Chegará A sua casa A sua família Pois quando você coloca A sua casa A sua família Nas mãos de Deus Então há uma proteção Há um cerco Como o próprio diabo Ele disse pra Deus Que não poderia tocar em Jó Porque havia ali um cerco Havia ali uma proteção E ele não tinha como tocar Por causa daquela proteção E é isso que acontece Quando nós colocamos a nossa vida Totalmente na dependência de Deus Quando nós de fato e de verdade Colocamos a nossa vida Nas mãos de Deus Não há uma religião Não há uma doutrina Mas colocamos a nossa vida aí Nos caminhos desse Deus maravilhoso Muito bom dia a todas as pessoas Prepare seu copo com água Prepare a sua peça de roupa Você pode estar conosco nessa sexta-feira Sexta-feira estamos vivendo A sexta-feira forte de libertação A quebra de todas as maldições Você que nada dá certo Você que se encontra angustiado Angustiada Depressivo Depressiva Talvez você tenha pensamentos de suicídio Você pensa em tirar a própria vida Você conhece alguém que pensa Em dar cabo da sua própria vida Então você pode estar conosco Nessa sexta-feira Se essa pessoa que está passando por esse problema Não pode vir Pegue uma fotografia dela Pegue uma peça de roupa dela E traga nessa sexta-feira Aqui no Tempo dos Anjos Na nossa sede Em Ascurra Rua Dom Pedro II Número 92 Bairro Estação Faça isso Se você precisa De uma limpeza espiritual Pastor, eu ando com muita mágoa Muito ódio Pastor, olha Eu ando muito desanimado Eu não dormo à noite Eu tenho insônia Nada dá certo Não para o emprego Só vive doente Não dá certo O casamento está destruído Brigas no lar Vícios Contendas Todo tipo de mazela Tem assolado a sua casa Assolado a sua vida Então Dê uma oportunidade Para Deus trabalhar na sua vida Dê uma oportunidade Para você mesmo Dê uma chance Para você mesmo Sair desse problema Dê uma chance Para você mesmo Sair dessa situação E venha estar conosco Nessa sexta-feira Às sete da noite Às dezenove horas Nós estaremos realizando ali O clamor pela libertação Estaremos ali Realizando A limpeza espiritual Pois a Bíblia diz Tudo que pedires em meu nome Crendo Será feito Nós vamos pedir No nome do Senhor Jesus O nome Que está Acima de todos os nomes E certamente Se você ainda não Esteve com a gente Você acompanha a gente Você assiste a gente aqui E ouve a gente Ou pelo Facebook Ou pela rádio Mas você ainda Não chegou até o templo Esteja conosco Pois Eu sempre digo Que haverá sempre O seu antes E o seu depois Antes de você chegar Na sexta-feira E depois Quando você sair dali Pois Você vai se dar ali Livre Liberto Todo esse fardo Toda essa carga pesada Vai ser arrancada No nome de Jesus Está certo? Muito bom dia Que Deus abençoe a vida De todas as pessoas Em o nome do Senhor Jesus Você que não preparou A sua carta ainda Envia a sua carta Você que ainda Não enviou a sua carta Envia a sua carta Porque esses seis meses Que falta para terminar o ano Serão os seis meses Da sua vitória Serão os seis meses Que Deus vai responder A sua correspondência A sua carta Você vai mandar Para o endereço Aqui da igreja E nós vamos Colocar essa carta Na presença de Deus Está certo? Muito bom dia A todas as pessoas Vamos com a canção Já já eu volto Com a palavra de Deus Bom dia a todos A lágrima que cai Desbota a tinta No papel É uma carta aberta Endereçada Ao coração de Deus Diz que eu sou A palmatória do mundo Que pra mim talvez Não tenha jeito Talvez seja melhor Desistir O que está feito Está feito É que nos palcos A vida Quando se fecham As cortinas É pura realidade A minha dor Jamais termina Já não ouço Mais aplausos Os amigos Viraram as costas Então me pego Olhando pro céu Uma resposta Se hoje eu crer A fé me diz Que assim seja Meu Deus Meu Deus me entende Me responde Vira mesa No cenário Dessa vida Vem e muda O meu papel Pois és fiel Se hoje eu crer Se hoje eu crer Quando se abrirem As cortinas Não vai se ver A mesma dor A mesma sina Porque o autor da vida Entrou Mudou a cena E a solução O meu problema É que nos palcos A vida Quando se fecham Quando se fecham As cortinas É dura Realidade A minha dor Jamais termina Já não ouço Mais aplausos Os amigos Viraram as costas Então me pego Olhando pro céu Procurando uma resposta Se hoje eu crer A fé me diz Que assim seja Meu Deus me entende Me responde Vira mesa No cenário No cenário Dessa vida Vem e muda O meu papel Pois és fiel Se hoje eu crer Quando se abrirem As cortinas Não vai se ver A mesma dor A mesma sina Porque o autor Da vida Entrou Mudou a cena Deu solução Do meu problema Muito bom dia Que Deus abençoe A vida de todas As pessoas Deixe o autor Da sua vida Que é o Deus Todo-Poderoso Entrar E mudar Essa cena Que você Vem passando Talvez A cena Da sua vida Hoje É uma cena Triste Trágica De sofrimento De angústia De dor De Sentimento De Desprezo De perda De fracasso Mas porque você Tem deixado De confiar Em Deus E muitas Das vezes A pessoa Deixa de confiar Em Deus Para confiar No ímpio Naqueles que Nada Nada tem Acrescentar Eu sempre digo Olha Como se tiver que tomar Algum conselho Não tome conselho De quem Não tem Nenhuma comunhão Com Deus E nem todo mundo Que está dentro Da igreja Tem comunhão Com Deus Pessoas Dentro da igreja Às vezes Vão te influenciar Vão te colocar A palavra de fracasso E de derrota Por isso que é importante Nós Colocarmos A nossa vida Em Deus Buscar na palavra De Deus A resposta A saída Dos nossos problemas Por isso nós estamos vivendo Esses últimos seis meses Nós vamos Enviar Nossa carta Para Deus Nós vamos pedir Para que Deus O autor O autor Existe Deus Existe Deus Existe Deus Existe Deus Ou o diabo Quem você quer Que pinta A sua história Quem você quer Que escreva A sua história De vida Daqui para frente Deus Ou o diabo Ou a tua A tua própria A tua própria A tua própria consciência A tua O seu próprio Livre arbítrio Depois tem pessoas Que o livre arbítrio Dela é que faz a vida Ali o dedo do mal Para te levar Para te levar Ao caminho Da perdição Então Você pode permitir Deus escrever Uma história nova Na sua vida Não acredite em destino Não acredite em sorte Isso não existe Existe Deus Ou o diabo O bem Ou o mal E se você permitir Que o autor Da nossa vida Que é o Deus Todo-Poderoso Comece a escrever A sua história Então A sua história Será Uma história De vida Abençoada Talvez hoje A história Da sua vida É como um filme De terror Um filme De tragédia Só problemas Só desilusões Só angústia Só tristeza E até quando Você vai permitir Essa história Continuar Qual é o desfecho Dessa história Você já está vendo O desfecho Dessa história Se acabando mal Mas você pode Parar essa história Agora E começar a escrever Uma nova história Ou melhor Permitir que Deus Comece a escrever Uma nova história Na sua vida Pastor, eu quero Eu quero que Deus Comece a fazer Uma história nova Eu quero dar Uma vira-volta Eu quero Pastor, eu quero Sair dessa situação Eu quero dar A volta por cima Eu quero dar A volta por cima Eu estou Eu estou prostrado Então você vai Levantar Vai sacudir a poeira Vai dar a volta Por cima Como que eu faço isso Pastor? Colocando a tua vida Em primeiro lugar Na dependência de Deus Buscando conselho Em quem tem O Espírito de Deus Não busque conselhos Em quem não tem O Espírito de Deus Não Mesmo dentro De uma igreja Se você está Dentro de uma igreja E quando alguém Vinha te aconselhar Olhe para a vida dela Veja se ela tem Alguma comunhão com Deus Veja se a vida dela Tem sido espelho Como o Senhor Jesus Pois Jesus disse Sede meus imitadores E quando nós tomamos Conselho de Deus Então temos uma vida Abençoada Temos uma vida Que certamente Será uma vida Cheia de vitórias Adversidades Lutas Problemas Com certeza Nós vamos enfrentar Mas de todas elas Porque o autor Da nossa vida É o Deus vivo Deus poderoso Então Ele sempre tem Uma história E um final abençoado Em nome de Jesus Bom dia a todos Em nome de Jesus Bom dia 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Prepare seu copo com água, sua peça de roupa, fotografia, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. A Bíblia diz que a oração do justo pode muitas coisas. Aí você fala, pastor, mas como que pode? A Bíblia diz que não há um justo sequer, e é verdade. Mas nós somos justificados pela fé. Nós somos justificados pela fé no nome do Senhor Jesus, que é o nosso único mediador. O Senhor Jesus é o único mediador a qual nós podemos se aproximar de Deus. Eu não sou teu mediador para Deus, não. Mas o Senhor Jesus é. Não é o Pedro, não é o Paulo, não é a Maria, nem o Joaquim, não é o pastor Lucas. O nosso mediador é o Senhor Jesus. E quando nós entramos na presença de Deus, através do nome de Jesus, crendo que Ele deu a vida por nós na cruz do Calvário, crendo que Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, então somos justificados. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus, que creia que Ele existe. Eu não posso fazer algo que eu não acredito. Eu não seria louco de estar aqui já só no Café com Deus. Nós estamos há mais de um ano já, há mais de um ano, todos os dias, nesse horário, levando a palavra de Deus. Levando, mas por quê? Porque eu acredito. Eu acredito que essa palavra, ela vai de encontro, como já foi de encontro a muitas pessoas, e tiveram suas vidas transformadas. Pessoas que outrora estavam nos vícios, pessoas que outrora estavam pensando em tirar a própria vida, e através do Café com Deus, ela teve o encontro com Deus. Mesmo não estando ou chegando até a igreja, mas o encontro dela foi através desse Café com Deus, aonde ela tomou a primeira decisão de mudar de vida. Mas por quê? Porque eu acredito naquilo que eu faço. Eu acredito no Deus que eu sigo. Eu não estou aqui brincando de igreja, eu não estou aqui brincando de ser pastor. Não. A minha vida é o altar. A minha vida eu entreguei como sacrifício a esse Deus. Não se importando com os contras, mas olhando para o autor e consumador da minha fé. Pois sei que a recompensa maior, ela há de vir, que é o nosso galardão, a nossa salvação. E quão gratificante é ver pessoas tendo suas vidas transformadas através do Café com Deus, através desse ministério, através da palavra de Deus, sendo um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. Por isso que eu sempre digo a importância que é você tomar conselho com quem de fato tem comunhão com Deus. Muitas pessoas no mundo, outro dia eu falei aqui, a igreja fica aqui na Dom Pedro II e bem em frente à igreja tem um bar ali. E a gente estava saindo da reunião à noite e tinha dois jovens, não eram já muito velhos, mas dois jovens muito bêbados, muito bêbados. E um bêbado dizia para o outro, olha, você tem que largar de beber, você não pode beber, isso vai acabar com a tua vida. E eu analisando, tinha umas pessoas comigo, eu falei, olha ali, como que um pode dar conselho para o outro se estão vivendo do mesmo jeito? Como que uma pessoa que tem vício vai te aconselhar a parar, vai largar o vício, te aconselhar a parar com o vício? Como que uma pessoa que está no erro vai te aconselhar a sair do erro? Como que uma pessoa que está com a vida derrotada, fracassada, vai poder te aconselhar? Como que uma pessoa cheia de mágoa, cheia de ódio, vai te aconselhar a amar as pessoas? Seja inteligente, é simples. Busque um conselho em quem tem para dar, cada um só dá aquilo que tem. Não adianta, palavras, palavras são palavras, toda palavra tem um espírito, seja ele bom ou ruim. Agora, como que uma pessoa que não é liberta, não tem uma comunhão com Deus, ela pode dar um conselho para alguém? E muitas das vezes, o diabo usa isso. Usa pessoas se vestindo de pele de ovelha para dar conselhos errados. Ah, não, mas você pode fazer. Ah, mas não tem problema. Olha, mas não é bem assim. Quando alguém vem falar para você, olha, o pastor pregou, o pastor falou, mas não é bem assim, pode ter certeza de uma coisa. Essa pessoa, ela não tem nenhum tipo de comunhão com Deus. Eu estava conversando no outro dia, lá com a dona Alessi, e ela comentando, que trabalhou com uma pessoa, e essa pessoa, ela servia a Pombagira. Você conhece o Espiritismo, se você sabe o que é que é isso, você sabe do que eu estou falando. E aquela pessoa, ela se vestia com uma Pombagira, colocava as roupas que a Pombagira se vestia. Então, veja que os filhos das trevas imitam os seus deuses. Agora, por que que os filhos da luz não imitam o Senhor Jesus? em nada. Pelo contrário, acabam imitando as coisas do mundo. Pense muito bem aonde você busca conselho. Pense muito bem aonde você pega conselho, porque conselhos, quando vem da parte de Deus, eles trazem frutos, eles trazem retornos agradáveis. Quando não, é problema. É problema. É amargo. Eu estou aqui com a Bíblia, no livro de Isaías, Isaías, no capítulo 30, Isaías, capítulo 30, do versículo 1, e diz assim, Ai dos filhos rebeldes. Olha, Deus, Deus falando, Ai dos filhos rebeldes. não acredita. veja que começa com Ai. Ai. Então, quando alguém fala Ai, você não acredita, você já, antes que a pessoa fale, antes que a pessoa te diga o que aconteceu, você já pensa algo ruim. Você já pensa que algo de ruim você vai ouvir. Uma notícia ruim você vai ouvir. e Deus, Deus tem duas palavras que ele se refere ao seu povo. Uma é quando ele diz bem-aventurado. Quando você vê na Bíblia bem-aventurado, Deus está dizendo que você é muito mais feliz. Muito mais. Então, você sabe que depois de vir essa palavra bem-aventurado, logo vai vir uma boa notícia, logo vai vir uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de certeza. Mas, quando você vê ou você lê ou você ouve alguém dizendo Ai. Então, você sabe o Ai vem de dor, o Ai vem de sofrimento. Ai, Ai. E diz assim, Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Olha Deus falando, Ai, ai dos filhos rebeldes. Eles são filhos, são aqueles que estão na igreja, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, são aqueles que, de vez em quando, procuram agradar a Deus, de vez em quando. Você sabe que você que tem mais de um filho, você que tem mais de um filho, você que tem dois, três filhos, você, entre eles, sempre tem aquele que a mãe diz, Ai meu Deus, quando o fulano sai, eu fico, meu Deus do céu, porque eu sei que ele é problema, mas tem aquele filho que ele fala, olha, vou sair, vou viajar, a mãe fica em paz, porque sabe que ele não é de problema, ele não é de arrumar confusão, ele não é de vício, ele não é de ajuntamento com pessoas erradas, então a mãe fica em paz, porque sabe que aquele filho não vai lhe trazer problema, mas quando aquele filho rebelde, fala, olha, eu vou numa festa, a mãe diz, ai meu Deus, protege ele, cuida dele, traz ele de volta, porque sabe que ele é problema, sabe que ele é problemático, e assim também, assim também as pessoas que estão dentro da igreja, aquelas pessoas que não se envolvem com coisas erradas, há pessoas que não se envolvem com o pecado, há pessoas que não dá brecha para o diabo, há pessoas que vigia muito, então Deus está sempre olhando para ela e dizendo bem-aventurado, bem-aventurado porque se desvia do mal, bem-aventurado porque ouve a minha palavra, bem-aventurado porque é fiel, bem-aventurado, mas tem aquele que volta e meia ela pende para conselhos ruins, conselhos que não tem nada a ver com Deus, como o próprio Deus diz, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor que tomaram conselhos, mas não de mim, quer dizer, aquela pessoa que vai na igreja, ela não aceita o conselho de Deus, ela não aceita a palavra, ela não aceita, ela quer a promessa, ela quer a conquista, ela quer a cura, ela quer a prosperidade, se perguntar, você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Não, eu quero ir para o céu, mas o conselho que ela toma está levando ela para o inferno, está levando ela para a desgraça, está levando ela para a perdição, então Deus está dizendo, ai do filho rebelde que tem tomado conselho, mas não de mim, você que me acompanha no Café com Deus há mais de um ano que você me acompanha, poxa, todos os dias Deus está aqui, todos os dias, quer você creia, quer você não creia, todos os dias, Deus está aqui através da minha vida, através da minha boca, te dando um conselho, um conselho para você mudar de vida, um conselho para você ser bem-aventurado, para você ser abençoado, e por que que ainda você continua tomando conselho ruim? você fica buscando o conselho do vizinho, do parente, que não tem nenhuma relação com Deus, você sabe disso, mas, porque o conselho dele massagia o teu ego, porque o conselho dele satisfaz o desejo que você quer viver lá fora, então você deixa de tomar o conselho de Deus, deixa de viver aquilo que Deus quer para você, que é uma vida plena, e você toma conselhos errados, e Deus está dizendo, ai do filho rebelde, que toma conselho, mas não de mim, quer dizer, ela ouve todo mundo, menos Deus, eu desafio, nesses mais de um ano que nós estamos aqui, se você acompanha todos, eu tenho pessoas que acompanham todos os dias, o café com Deus, eu desafio, você pegar um conselho errado aqui, que te leve a perdição, agora, se você pegar todos os conselhos, ensinamentos, que nós apresentamos aqui no café com Deus, e você colocar em prática, eu desafio a tua vida, a tua vida não ser abençoada, eu desafio a tua vida, não dá, olha, um alavanco, de, olha, você vai do zero a cem rapidinho, sair dessa frustração, mas, o problema, é que a pessoa, ouve o café com Deus, ouve o conselho de Deus, mas, daqui a pouco, ela está lá fora, pegando o conselho, o que você acha, o que você acha daquilo, ah, olha, eu encontrei aquele fulano, ah, não sei o que lá, então, começa, sabe, começa a ter uma relação com o mundo, e deixando o conselho de Deus de lado, o problema não é Deus, se algo não dá certo na tua vida, o problema não é Deus, o problema é o conselho que você está tomando, e está deixando de tomar o conselho de Deus, como Deus diz, ai dos filhos rebeldes, todos nós temos um filho, se você, um filho vai ser rebelde, alguma maneira, ele vai usar com rebeldia, ah, pastor, meus filhos, não, não, é porque você não sabe, é porque você não sabe, porque todo, todos, todo ser humano é sujeito a atender para rebeldia, não digo essa rebeldia de coisas muito erradas, mas, em algum momento, ele não vai fazer o que você aconselhou a ele, e, claro, que ele vai pagar por isso, por quê? Porque você aconselhou ele a andar no caminho certo, a cuidar, olha com quem você anda, olha com quem você casa, olha com quem você namora, e, eu, quando, um dos meus filhos pega um conselho errado, e pergunta, agora, roa até o osso, porque, o conselho você teve, mas você tomou o seu próprio conselho, ou você seguiu o conselho dos outros, ah, não, vai lá, porque é bacana, agora, você tem que aprender com o teu próprio conselho errado, por quê? O conselho foi dado, o conselho foi dado, e da parte de Deus, não é da parte de pai, eu nunca aconselho meus filhos, ou qualquer pessoa, por sentimento, eu não, ninguém vai me ver agindo com sentimento, porque eu, eu vivo pela fé, eu vivo pela palavra de Deus, todo conselho que eu lhe der, você pode ter certeza de uma coisa, vai ser mediante a palavra de Deus, não é porque você é meu amigo, não é porque a gente come junto, não é porque a gente, não, quando eu tiver que te dar um conselho, eu vou te dar um conselho mediante a palavra de Deus, porque eu sei que esse conselho vai fazer a diferença na sua vida, agora, Deus está dizendo, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselhos, mas não de mim, e se cobriram com uma cobertura, mas não do meu Espírito, para acrescentarem pecado a pecado, quer dizer, ao invés de buscar uma cobertura espiritual, como eu falo sempre, domingo, nós buscamos o Espírito Santo, domingo, é uma reunião maravilhosa, é uma reunião que a pessoa, ela só sai dali do mesmo jeito, se ela, de fato, ela não busca o conselho de Deus, mas é impossível alguém chegar na reunião de domingo, eu digo, aqui, aqui na nação, é impossível, eu desafio, qualquer pessoa que venha para buscar Deus, e ali, ela abre o coração, que ela saia dali do mesmo jeito, é impossível, só se a pessoa tiver, com outra cobertura sobre ela, sobre, como o próprio Deus diz, que vocês tomaram conselho, mas não de mim, e se cobriram, com uma cobertura, mas não do meu espírito, talvez, vocês estão buscando uma cobertura carnal, a cobertura, o que te satisfaz, ou pelo menos, você tenta se satisfazer, no vício, no pecado, na mentira, no adultério, na injustiça, nas coisas do mundo, que muitas pessoas fazem isso, tem pessoas, que ela fala, poxa, a minha vida toda, eu corri atrás da felicidade, a minha vida toda, de pessoas, elas vão para o baile, vão para a danceteria, vão para a discoteca, que fala, vão para vários lugares, vão para todos lados, vai ter um retiro lá, eu vou ir, e ela volta vazia, do mesmo jeito, por quê? Ah, mas olha, eu te aconselho, a fazer uma viagem, você acha que o diabo sai com viagem? Ah, você está atribulado, você está atormentado, você está cheio de problemas, sabe o que você precisa? Você precisa de uma viagem, vai viajar, vai tirar umas férias, aí você pega o conselho dessa pessoa, aí você vai viajar, achando, ah, eu vou me renovar nessa viagem, se é um mal, se é um espírito maligno, você pode viajar para onde você quiser, você pode ir lá para Fernando de Noronha, você pode ir para Bariloche, agora no inverno, você pode ir lá para França, para Paris, você pode ir para onde quiser, o problema vai com você, o mal vai com você, agora, você está passando por problemas, e as pessoas falam, você anda muito irritado, está muito angustiado, você anda dizendo, vai lá buscar Deus, vai lá sexta-feira, tem a libertação, vai lá o pastor, vai lá a força, você vai ver, então a pessoa vem, então ela começa a buscar uma cobertura de Deus, começa a buscar a cobertura espiritual, aí sim, depois que você se libertar, eu falo para os membros da igreja, eu aconselho eles, sempre que tiverem condições, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, há tempo, quando a pessoa é liberta, quando a pessoa, ela tem um Espírito Santo, não tem porquê, eu digo para ela, olha, se você puder passear, vai passear, ela vai viajar, mas a pessoa já é liberta, ela já tem um Espírito de Deus, ela já está debaixo da cobertura de Deus, então, ela vai agora, passear, para quê? Para o cansaço físico e mental, não o espiritual, tem pessoas que o problema dela é espiritual, e ela acha que com a viagem, num baile, numa festa de amigos, ai, que bom, né, que maravilha, olha, essa festa, acabou a festa, voltou para casa, volta o silêncio, o barulho do silêncio volta, fica só aquele zumbido no ouvido, e de novo a angústia, a tristeza, mas por quê? Porque você toma conselho de pessoas erradas, você está buscando cobertura, que não é a do Espírito de Deus, então, quando você busca conselho em Deus, você busca a cobertura de Deus, então, você faz isso, você busca, você busca ter um encontro com Deus, você busca uma comunhão com Deus, você busca ter uma fidelidade com Deus, então, você passa a ter vida, e Deus, ele fala, ai dos filhos rebeldes, que tomam conselhos, que buscam cobertura, mas não no Espírito de Deus, mas a cobertura do mundo, que é pecado e mais pecado, você pode ver, você pode ver, quando a pessoa, ela se afasta de Deus, ela busca conselho, e vai para o mundo, lá fora mesmo, não, mas eu vou na igreja, eu vou na igreja é uma coisa, e eu estar debaixo da cobertura de Deus é outra, eu ir na igreja é uma coisa, e eu colocar os conselhos de Deus na minha vida, em prática, é outra, e muitas pessoas estão assim, elas dizem, ah, mas eu vou na igreja, mas a cobertura que ela tem, não é do Espírito de Deus, mas é do mundo, do pecado, é do cada dia mais vício, cada dia mais mentira, cada dia mais injustiça, cada dia mais infidelidade, e ela tem levado a vida desse jeito, e olha o que Deus diz, ai dos filhos rebeldes, ai dos filhos rebeldes, esse ai está em letra maiúscula, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram o conselho, mas não de mim, e que se cobriram, com a cobertura, mas não, mas não, do meu espírito, para acrescentarem, pecado a pecado, que descem, ao Egito, sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem, com a força de faraó, e para confiarem, na sombra do Egito, Deus está falando, olha, falando para o povo de Israel, o povo de Israel, quando passava por uma luta, eles queriam voltar para o Egito, queriam voltar, mas vamos voltar para o Egito, porque faraó é rico, faraó é forte, lá pelo menos tem comida, éramos escravos, éramos humilhados, mas pelo menos tinha onde deitar, e repousar a cabeça, na sombra do Egito, se você parar para lembrar de Egito, sombra no Egito, Egito é o deserto, então, uma sombra, que na verdade não existe, se você tiver que descansar, descanse, debaixo da sombra, do Onipotente, a Bíblia fala, debaixo da sombra, do Onipotente, descansará, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, então, eu vou descansar, debaixo das asas de Deus, eu vou repousar, na sombra, do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, quando pessoas, elas, ah, não, mas eu vou buscar refúgio naquela pessoa, porque ela tem condições de me ajudar, aqui ele pode me ajudar, então, você vê, a pessoa, quando ela não busca conselho em Deus, ela vai tentar achar em homens, por causa de um título, de um Estado, uma condição financeira, muitas pessoas, muitas pessoas, elas buscam essa estabilidade, a estabilidade financeira, a estabilidade de amizade, pessoas que acham, ah, não, mas eu sou amigo do fulano, e ele vai me ajudar, se você for amigo de Deus, agora, quando eu falo amigo de Deus, pelo amor de Deus, né, vamos ser inteligentes, você não se torna amigo de Deus, uns 50 ou 100 reais, essa, essa, essa conversa fiada de, de carnete de amigo de Deus, isso aí, é quando você toma o conselho de Deus, quando você toma o conselho de Deus, quando você está debaixo da cobertura de Deus, quando você faz a vontade de Deus, então, você é amigo de Deus, então, ali sim, você vai estar seguro, ali sim, você vai estar protegido, ali, ali o sol não vai te molestar, ali, você vai estar sobre, a proteção do Deus Todo-Poderoso, mas, pessoas se iludem, ah, mas o meu amigo é o fulano, ah, mas o meu amigo é o fulano, ah, meu amigo é muito importante, ah, mas eu tenho amigo, agora, o meu Deus, o meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso, olha, está passando por essa outra, mas eu tenho um Deus tão grande, tão poderoso, que a minha vida está alicerçada ali, eu sei que ele vai, ele vai agir na minha vida, porque eu estou tomando conselho de Deus, e Deus está dizendo, ai daquele que busca, busca a força no amigo, busca a força nas pessoas, busca ter descanso, nas coisas do mundo, descanso, certeza, é só em Deus, ele diz assim, versículo 4, versículo 3, porque a força de faraó, se vos tornará em vergonha, e a confiança, na sombra do Egito, em confusão, então Deus está dizendo, olha, você que confia em homens, você vai acabar se envergonhando, sendo envergonhado, porque ele também vai se envergonhar, é só observarmos e vemos, forte, grande, poderoso, não é nenhum homem, nenhum homem nessa terra, é forte ou poderoso, ele pode ter um poder atisitivo, ele pode ter um poder, talvez de uma autoridade, mas não comparado ao poder e autoridade de Deus, não comparado à riqueza que Deus pode nos proporcionar, eu sempre digo, quando eu digo vida abundante, eu não falo em dinheiro, eu não falo em bens materiais, vida abundante é uma vida segura, uma vida em paz, diante de tantos problemas, sabendo que eu estou seguro, porque a minha vida está totalmente na mão de Deus, sempre que você achar que alguém vai te amparar, você está perdendo o seu tempo, você vai sempre voltar a estar com a zero, mas quando você entender que o seu porto seguro é o Senhor Jesus, o seu porto seguro é o Deus Todo-Poderoso, então aí sim, aí você começa a crescer, a desenvolver, e é o que Deus estava dizendo para o povo de Israel, Deus estava dizendo, ai desse povo, ai desse povo que se desviou do meu caminho, ai desse povo que deixou de tomar meu conselho, deixou de ouvir meu conselho, para ouvir conselho de homens, ouvir conselho do mundo, deixou de buscar a cobertura do meu espírito, para buscar a cobertura do diabo, do pecado, da mentira, da falsidade, ai dos meus filhos, ele tem esse povo como filho, mas é um povo que fácil se volta para as coisas do mundo, faça esse pende para conselhos, é aquela história, oh, sou teu amigo, e vou te falar, não é bem assim, olha, você é de Deus, você pode isso, você pode aquilo, vigia, vigia, se teu irmão está sempre batendo nas tuas costas, e não está te mostrando o caminho certo, cuidado, esse conselho não vem da parte de Deus, e diz assim, versículo 4, porque os seus príncipes estão em zoar, e os seus embaixadores chegaram a Annes, eles se envergonharão de um povo, que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio, quer dizer, Deus está falando, os próprios amigos vão se envergonhar, vão olhar para, meu Deus, o que esse povo fez? O que esse povo fez? Deixando de tomar o conselho de Deus. Lá no versículo 18, diz assim, por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, um Deus de justiça, bem-aventurado todos os que esperam nele. Então Deus fala ali, eu vou esperar, eu vou esperar para ver se esses meus filhos rebeldes, eles se arrependem, eu vou esperar, eu vou esperar para ver se eles se arrependem, porque ele diz, tornai-vos a mim, e eu me tornarei a vós outros. Então Deus está dizendo, sabe qual que é? Sabe, a nossa única vantagem nessa terra é que Deus é rico em misericórdia, porque se não, nós já estaríamos, ou já teríamos sido consumidos pelo fogo, porque muitas das vezes, tomamos conselhos que não deveríamos tomar, tomamos decisões que não deveríamos tomar, deixamos de buscar na força de Deus, para buscar em homens, deixamos de confiar em Deus, para confiar em pessoas. Quantas vezes, quantas vezes você disse, fulano é meu amigo, fulano é meu parceiro, fulano ali, aquele ali não erra, aquele ali não falha, dali a pouco ele falhou contigo. Você fala, poxa, eu jamais ia imaginar isso. Mas por que você se decepcionou? Por que você se decepcionou? Porque você tomou conselhos que não eram de Deus. Você tomou conselhos de pessoas que não tinham comunhão nenhuma com Deus. E Deus está falando, olha, eu vou esperar, para ver se você se volta, se arrepende desses conselhos que você tem tomado, ou talvez, você tem dado conselho para pessoas, e você sabe que esses conselhos que você deu, não é legal. não ajuda aquela pessoa, pelo contrário, afasta ela. Então, Deus está dizendo, eu vou esperar, eu vou esperar porque a minha misericórdia é grande. E ele diz ainda, por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. E por isso será exalçada para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus, é um Deus, um Deus. Então, não tem outros deuses. É um Deus de equidade, de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Mais feliz, mais feliz. Lembra que eu falei lá no Ai, ele disse, Ai! E aqui ele diz, os bem-aventurados serão, quer dizer, vocês são mais felizes, nós somos mais felizes quando nós esperamos em Deus. Vocês sabem que eu espero em Deus. eu espero a minha vida. Ah, pastor, o Senhor é pastor. Poxa, é simples. É só você voltar aí há dois anos. Volta, nas minhas páginas mesmo, se você voltar há dois anos, veja o que Deus vem fazendo na nossa vida, o que Deus vem fazendo nesse ministério. Mas por quê? Porque eu deixei de confiar, deixei de confiar na fortaleza do homem e passei a confiar em Deus. mesmo, mesmo eu sendo pastor muitos anos, eu posso dizer que por muito tempo da minha vida, eu confiava na força dos homens, eu confiava na grandeza dos ministérios, é, que davam todo uma redoma, um falso conforto. e quando Deus me apresentou esse ministério, que não é meu, é dele, para mim, é, seguir, a princípio, confesso que, é, eu tive medo, porque o medo, ele faz parte, mas, eu não permiti que esse medo tomasse conta de mim. Mas eu falei, Senhor, eu vou confiar em Ti. Mas, e eu fiz com Deus, olha, eu fiz com Deus um voto tão bacana, e eu falei, ó meu Deus, o Senhor diz que suple toda a necessidade, então, eu vejo que as pessoas hoje, elas vão à igreja para buscar ajuda, para buscar conselhos, e chegam lá, o pastor está desesperado para pagar conta, está desesperado por causa de aluguel, por causa de dívidas, mas a Tua palavra diz que o Senhor suple todas as nossas necessidades. Eu falei, ó meu Deus, eu, 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 eu vou seguir o Teu conselho, mas, então que o Senhor venha suprir essa necessidade, que eu não venha subir no altar para fazer ali um leilão, para me falar sobre dinheiro, não, mas que eu possa falar da Tua palavra, e olha, vamos completar dois anos agora, dia 29 de setembro, dois anos, e eu desafio, eu desafio qualquer pessoa que veio até a igreja, que me viu em cima do altar com um envelope e dizendo, você vai trazer essa oferta que é para pagar o aluguel, você vai trazer essa oferta que é para ajudar na obra de Deus, eu desafio, por quê? Porque Deus tem levantado pessoas que tem tomado conselhos, Deus tem tocado no coração de pessoas e tem aconselhado essas pessoas espontaneamente, de todo o coração, ofertar, dizimar, e aí? e Deus tem, eu tenho confiado em Deus, é claro que tem muitos que Deus já tem aconselhado, mas ela se fecha porque ela não toma conselho de Deus, ela não toma conselho de Deus, por isso que ela não é dizimista, não é oferta, e eu nem por isso eu fico falando, batendo essa tecla, pelo contrário, eu continuo usando a palavra de Deus como conselho e quem sabe se ela deixa de ser rebelde, ela não só seja um dizimista, ofertante, mas ela se converte, ela se batiza nas águas, ela passa a tomar o conselho, 100% de Deus, passa a buscar a força 100% em Deus, e é isso que Deus quer, é isso que Deus quer de nós, por isso, o Senhor esperará, esperará para ter misericórdia de vós, por isso será exaustado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurado, todos os que esperam nele, porque o povo habitará em Sião e em Jerusalém, não chorará mais, certamente, se compadecerá de ti, a voz do teu clamor e, ouvindo o teu, te responderá, bem, vos dará o Senhor pão da angústia, deixa eu só parar aqui, aí, deu certo, então, veja que Deus está dizendo, olha, o teu clamor vai ser respondido, a tua oração vai ser respondida, Deus vai suprir a tua necessidade, eu queria continuar como sempre, mas nós temos tempo, a Bíblia diz que tem que ter ordem e essência, eu gosto das coisas com ordem e essência, tem que ter tempo para começar e tempo para terminar, o Espírito Santo, você que fala que tem o Espírito Santo, deixa eu só dar uma, em cima desse contexto, quando você toma conselho de Deus, o Espírito Santo te dá discernimento, você não foge, você não apaga, você não sai do ar, você não cai no chão, o Espírito Santo ele é domínio próprio, nós temos que ter esse domínio próprio, esse domínio próprio vem do Espírito Santo, a pessoa que é desequilibrada, então é a pessoa que não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele nos dá o domínio próprio, para fazermos as coisas com ordem e com decência, tá bom? Então, Deus estava dizendo, ai daqueles filhos rebeldes, que tomaram conselho, mas não de mim, buscar a cobertura, mas não do meu Espírito, de quem você está tomando conselho, quem está te aconselhando? É um homem de Deus? Ou é uma pessoa, não, rapaz, larga a mão disso, larga esse casamento, vai para outro, você é novo, você é joa, faz isso, faz aquilo, cuidado, hein, cuidado com esses conselhos que não vêm da parte de Deus. Vamos falar com Deus? Em nome de Jesus, preparem seu copo com água, sua peça de roupa, vamos falar com Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença, nesse momento, meu Pai. Meu Deus, como é bom, todas as manhãs, meu Pai, participar desse café com Deus, pois, meu Deus, eu pego todos os dias, um conselho do Senhor, pois, como instrumento, nas tuas mãos, meu Pai, tem-me servido, muito, meu Pai, de bens, os conselhos que tenho tomado, queria eu poder convencer, meu Pai, pessoas que estão do outro lado, mas, há pessoas que preferem tomar conselhos do mundo, do amigo, do amigo confidente, preferem buscar força, na autoridade, quando, maior força, está no Senhor. meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, inclina os teus ouvidos, e ouça, meu Pai, a minha oração, a pessoas, meu Pai, doentes, enfermas, meu Deus, esses dias, meu Pai, eu tenho recebido, tantos pedidos de orações, meu Pai, pessoas que estão, entubadas, internadas, pessoas, meu Pai, que a família toda, está desesperada, mas, que o Senhor, visita cada uma agora, meu Pai, cada uma dessas pessoas, que se encontram enfermas, meu Deus, desenganados, pela medicina, sem nenhuma esperança, meu Pai, mas, o Senhor, é a nossa esperança, então, visita essa pessoa agora, e toca, meu Pai, com as Tuas mãos, poderosas, age, meu Deus, com misericórdia, age, meu Deus, com misericórdia, meu Deus, porque, os que descem a sepultura, não podem glorificar, o Senhor disse, que ia esperar, meu Pai, então, para esperar, essa pessoa, se converter, aceitar, os Teus conselhos, também, ela precisa, de mais uma oportunidade, meu Pai, então, dá uma oportunidade, de vida, para ela, meu Deus, essa pessoa, que sofre, com câncer, sofre, meu Deus, com tumor, meu Deus, esse lar, que se encontra, abalado, destruído, essa pessoa, que passa, por problemas, financeiros, meu Deus, e tem passado, tantas coisas, ruins, na mente, dessa pessoa, meu Deus, em nome, do Senhor Jesus, que ela possa, tomar, esse conselho, meu Pai, e passar, meu Deus, buscar, no Senhor, a força, buscar, o refúgio, que só o Senhor, pode nos dar, a segurança, que só o Senhor, pode nos dar, abre portas, meu Pai, abre portas, que estão fechadas, meu Deus, consagre, essa água, coloca, nessa água, meu Deus, o teu poder, a unção de cura, de libertação, quando essa pessoa, beber dessa água, que ela seja curada, meu Pai, que ela seja livre, de todo esse fragelo, em nome do Senhor Jesus, talvez, o familiar, que está na OTI, na CTI, não tem como ele beber, dessa água, mas, essa pessoa, pela fé, meu Deus, ela vai beber, dessa água, e essa pessoa, que está lá, meu Pai, com o seu pulmão, já comprometido, meu Pai, será restaurado, em nome de Jesus, meu Pai, em o nome, do Senhor Jesus, porque nós estamos aqui, meu Pai, tomando conselho, não de homens, não de igreja, não de religiões, mas, o nosso conselho, meu Pai, é no Senhor, nós nos apoiamos, na força do Teu poder, então age, meu Deus, age na vida, de cada pessoa, pois eu entrego, tudo e todos, meu Pai, nas Tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, graças a Deus, beba dessa água, beba dessa água, e pela fé, em nome de Jesus, receba a sua cura, receba o milagre, receba a libertação, do seu familiar, receba a vida, e vida, em abundância, Deus disse, ai dos meus filhos, que tomaram conselhos, e não de mim, não tome conselho, de quem não tem comunhão, com Deus, não tome conselho, procure, muito bem ver, com quem você divide, as suas angústias, na dúvida, vá você sozinha, no seu quarto, como diz, em Mateus, feche a porta, dobra seus joelhos, e pede para Deus, um conselho, pede para Deus, uma ajuda, pede para Deus, uma saída, porque, esse sim, esse não vai te colocar, num beco sem saída, num mato sem cachorro, tá bom, que Deus abençoe, a todas as pessoas, lembrando, você pode estar com a gente, nessa sexta-feira, às 19 horas, tá bom, às 7 horas da noite, aqui, em Ascura, no Templo dos Anjos, da Igreja Nação Escolhida de Deus, você pode estar com a gente, aqui, participando, da sexta-feira, forte, de libertação, em o nome do Senhor Jesus, muito bom dia, que Deus abençoe, dona Rosângela Constantino, bom dia, pastor, bom dia, dona Rosângela, que Deus abençoe a senhora, dona Sandra, Deus abençoe a dona Sandra Kaling, bom dia, dona Sandra, senhora Neca, que Deus abençoe, a dona Fátima, Deus abençoe a dona Fátima, a senhora e toda a família, deixa eu ver aqui, a dona Maria, dona Maria Medeiros, bom dia, dona Maria Medeiros, a paz, dona Salve, Deus abençoe a dona Salve, a senhora, seu Jair, todos os funcionários, do restaurante Paradão 470, que Deus abençoe aí, em nome de Jesus, que Deus possa enviar mais e mais bênçãos para esse restaurante, que quem não conhece tem que passar ali para almoçar, o almoço, olha, é um almoço muito delicioso, e feito com todo o amor, sem contar que é de Deus, povo de Deus abençoado, que Deus abençoe, bom dia, pastor, rapaz, nação escolhida de Deus, vem grandes surpresas aí, eu creio em nome de, amém, dona Fátima, vem sim em nome de Jesus, tá bom? Toma aposta, dona Fátima, benção, sem medidas, sobre a vida da senhora e toda a família, tá? Seu Agamenon, dona Elza, café da manhã com Deus, e o pastor Lucas, é a Igreja Nação Escolhida de Deus, bom dia a todos que estão assistindo, amém, café da manhã com Deus, a dona Salve diz, bom e abençoado dia, pastor e missionário, e para todos vocês que estão acompanhando aí, o café com Deus, amém, glória a Deus, dona Salve, fala para o seu Jair, que nós vamos buscar a nossa tainha, tá? Segunda-feira, estamos cedo buscando a tainha, Deus abençoe, a dona Elisnete, seu Valdir, que Deus abençoe, em nome de Jesus, dona Roseli, Valci, também, que Deus abençoe, bom dia, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, dona Elisnete, bom dia, pastor Lucas, a paz do Senhor, Jesus Cristo, a todos, ouvi o café com Deus, amém, dona Maria, seu Norberto, que Deus abençoe, dona Maria Inês, que Deus abençoe, dona Melita, Deus abençoe, dona Melita, em nome de Jesus, bom dia, a paz do Senhor Jesus, te proteja sempre, pastor Lucas, Deus te abençoe sempre, saúde, paz e alegria, amém, dona Melita, Deus abençoe, eu falei da senhora, tá, é uma benção de Deus, dona Melita, que Deus abençoe ela aí, estava lutando pela aposentadoria, Deus abençoe a fé, ela usou a fé e Deus abençoe as portas, aí está aposentada, glória a Deus, Deus abençoe a dona Melita, dona Beatriz, Deus abençoe a dona Beatriz, a senhora, seu Hélio, que Deus abençoe, a dona Sandra Magalhães, dona Sandra, Deus abençoe a dona Sandra, a dona Sandra, ela está de aniversário, daqui a pouquinho eu vou colocar a musiquinha de aniversário para a senhora, tá bom dona Sandra, devia ter falado ontem, depois ela mandou aqui, eu estava usando o celular, Deus abençoe a dona Sandra, a senhora, o Paulo, que Deus abençoe, deixa eu ver aqui, vamos lá, aqui embaixo, dona Melita, dona Sandra, a dona Maria Inês diz, pais pastor, quero pedir oração para minha família, estamos com saúde, em paz e saúde, precisamos de saúde e paz, isso que agradeço, em nome de Jesus, amém, dona Maria, Deus abençoe a senhora, tá bom, e toda a família, em nome de Jesus, é a dona Maria de Fátima, Deus abençoe, dona Jane da Rosa, Deus abençoe a dona Jane, a senhora e toda a família, bom dia, pais pastor, Lucas e missionária, paz, em nome de Jesus, seu José, Deus abençoe seu José, o senhor, dona Ana, Deus abençoe, o Antônio Costa Dias, Toninho, bom dia, pastor Lucas, que Deus abençoe seu ministério, e abençoe toda a família, Amém, Amém, Toninho, Deus abençoe, em nome de Jesus, é o seu Leocádeo, Deus abençoe seu Leocádeo, o senhor, dona Valéria, as crianças, dona Alessia, bom dia, meu pastor Inis, uma benção, café com Deus, amém, dona Alessia, a senhora é uma benção, Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus, é, a dona Lúcia Mery, diz, bom dia, paz do senhor, a paz da dona Lúcia Mery, dona Alvaci, Deus abençoe a dona Alvaci, seu Gilberto, bom dia, pastor e missionária, família nação, escolhida de Deus, estamos juntos na fé, com o café com Deus, com o pastor Lucas, a paz do senhor Jesus, estejam com todos, amém, seu Gilberto, Deus abençoe o senhor, dona Marli, todos os funcionários aí, em nome de Jesus, tá bom, a dona Sirene lá, de Campina da Lagoa, Deus abençoe o povo, de Campina da Lagoa, olha, Campina da Lagoa, logo na montaí, hein, arrumar um lugar aí, eu quero fazer uma reunião aí, em nome de Jesus, é só, dar uma amenizada aí, nós vamos em Campina da Lagoa, lá em Cascavel, né, em nome de Jesus, é, dona Toninha, também de Campina da Lagoa, a paz do senhor Jesus, a todos, amém, é, dona Sandra Conceição, que Deus abençoe, dona Catarina, a paz do senhor, bom dia, pastor, bom dia, Maciel Farias, Deus abençoe, dona Aparecida, lá de Ibaiti, que Deus abençoe, dona Aparecida, senhora, toda a família, dona Deiane, Deus abençoe, dona Deiane, senhora, Silvani, todas as crianças, em nome de Jesus, tá bom, é, o seu Reinaldo, Deus abençoe, a paz do senhor, que Deus abençoe sempre, amém, a Milene, Milene, dona Milena Xavier, Deus abençoe, dona Milena, senhora e toda a família, tá bom, é, o seu Duval também, lá de Campina da Lagoa, Deus abençoe o povo de Campina da Lagoa, que tá aí, ó, tá, em peso aqui com a gente, né, Deus abençoe, em nome de senhor Ademar, Deus abençoe, senhor Ademar, como é que tá, senhor Ademar, e aí, firme, forte, pronto para o futebol, olha, senhor Ademar, vamos lá, Deus abençoe, senhor Ademar, se preparar aí para o nosso, sai subida no monte aí, dona Aparecida, Deus abençoe esse casal abençoado, em nome de Jesus, tá bom, dona Sirene, diz glória a Deus, a dona Elisnete, Deus abençoe, dona Elisnete, a senhora e toda a família, tá bom, é, vamos lá, dona Salve, dona Sandra, diz bom dia, a paz, benção nesse, nessa palavra, chegada, bom, bem que precisamos ouvir, café com Deus, e o pastor Lucas, igreja, nação escolhida, amém, glória a Deus, dona Sandra, em nome de Jesus, o Paulo, Deus abençoe, Paulo, em nome de Jesus, é, o senhor Dorval, diz bom dia, pastor, bom dia, senhor Dorval, a dona Deiane, diz a paz, pastor, nós, trabalhando e assistindo o café com Deus, eu e a Sidneia Pereira, na benção, amém, dona Deiane, que Deus abençoe o trabalho de vocês aí, né, a dona Sidneia, que Deus abençoe e possa aí, produzir muito, e vender muito, né, em nome de Jesus, tá, tá declarado aí, essa marca, ficar conhecida no mundo inteiro, em nome de Jesus, tá bom, vamos pra cima, porque a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, tá bom, que Deus abençoe em nome de Jesus, dona Sandra Magalhães, de aniversário e todos os aniversariantes, em o nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe aí, com muita saúde, Muitos anos de vida, parabéns, dona Sandra, que Deus abençoe a senhora, que Deus possa abençoar a senhora, com muitos anos de vida, muitas bênçãos, muita saúde, muita prosperidade, enquanto estiver tomando o conselho de Deus, pode ter certeza que a vitória, ela vai ser certa, tá bom, o nosso maior presente, é a certeza, da nossa salvação, um bom dia a todos, que Deus abençoe você, esteja conosco amanhã, na sexta-feira, a quebra de todas as maldições, e participe da oração, do Abre Caminhos, um bom dia a todos, e até amanhã, em nome de Jesus, no nosso Café com Deus, às oito horas, compartilhe com mais pessoas, convide mais pessoas, para tomar conselho de Deus, bom dia a todos.